Tem alguma enfermeira aqui? Alguma enfermeira? Senhora é enfermeira? Do sul ou particular? Particular. Enfermeira. Tem mais alguma enfermeira? Só você? Chupa pau? Seu marido, né? Seu marido, né? Esse homem é feliz, esse homem é feliz. Ele é ruivo? Ele é ruivo. Pouca gente entendeu isso aí. Entendeu, né? A rola é rosa, a rola é rosa. A rola é rosa. Ela fez a propaganda da rola do marido. A rola rosa é raridade mesmo, senhora. A dele também é rosa? É. Isso. A tua não é rosa, não. A tua não. Não, a senhora é esposa dele? Seu quê? Padre? Não, a senhora é... Não, a senhora é a arrogância. Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, amém Opa, desculpa aí, o padre O senhor tá paisana Não, o padre tá paisana É um padre bonito O padre tá de Alstar, meu irmão O padre tá de Alstar, tá jovem O senhor tá, geralmente eu vejo o padre Ele tá com aquela roupa batida, tal, tal, tal É tudo da tua igreja Você que trouxe essa tuba, padre Esse padre é legal Pra caralho Toma uma, padre, o senhor toma uma Seu padre bebe Porra Rapaz, eu gostei desse padre Fuma um cigarro, padre Bom, mas já toma uma, tá bom Eu preciso ir na sua igreja Pô, o padre passa a horta Tomando campare Pô Eu gostei desse padre Esse padre é nosso, velho Qual, qual, qual O senhor pode passar a igreja da, 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 da Igreja Zona, zona, qual é o nome da Da paróquia da Zona Leste, senhor Da Zona Leste Emeline Matarazes Olha o traficante lá, olha o traficante Traficante da Zona Leste e o padre aqui, ó Rapaz E eu perguntando da rola do padre Ô, padre, Deus perdoa, né, padre Perdoa, né Não sabia que ela era padre, não, gente Pela, eu acho que, padre Eu acho, padre Bença, padre Amém Não, eu Eu acho, padre, uma figura tão Uma figura Pade, bispo, essas coisas Da igreja, assim Eu sou cristão, embora não pareça Eu acho, padre, uma figura tão simbólica Que eu acho que, padre, nem pinto tem Tem, padre? Eita, o padre tem pinto, rapaz Mas não é rosa, não, né, padre? Não, padre, não, desculpa Não é, o senhor, desculpa, padre Desculpa O senhor não é rosa O senhor tem O senhor é da minha cor Nós somos cor de barro, padre O padre parece um indiano, padre O senhor, padre, não é rosa Se eu fosse major Eu seria coroinha só pra provar Perdão, padre Eu não aguento Ele é coroinha? Não é gente? Não entendi Tu queria ser coroinha? Não entendi Tu tem dúvida Na rola do padre Vamos orar, padre A gente precisa orar mais Esse mundo tá perdido Eu comeria esse menino Tranquilamente Eu comeria Eu comeria você, menino Só pra lhe fazer uma caridade Eu como um viado novo assim Eu como Viado de novo é bom, rapaz Eu não gosto de viado, velho Viado, velho, eu não gosto Não, viado, velho, não dá Viado, velho Não, eu acho que viado tem um prazo de validade Quer dar o cu até os 60, ok Não venha depois de 60 anos Dá o cu que fica feio 60 anos de idade Vai fazer uma pipa pro seu neto Pela caramba Padre, o senhor acha que eu vou pro céu? Eu vou, padre Isso, brinca Tu falou só de bo... Assim, pá Nem que seja empurrando, né, padre? Sabe aquelas pedras da freira? O senhor sabe a pedra da freira? Da bacia d'água, sabe não? Sabe isso? Diz que morreu um... Tomou uma combi de freira Porra Mais de 30 feiras Uma combi cabia 30 feiras Mais de 30 freiras Na fila pro céu Aí tava, diz padre Que tava... O senhor conta na paróquia essa piada Ele conta? Isso, no fim do sermão O senhor conta essa piada, padre Está aquela fila de freira E aí tava São Pedro Na porta do céu Uma bacia d'água Aí falou Irmã, o que aconteceu? Qual o seu pecado? Ela falou bem assim Ah, padre Uma vez Ah, senhor São Pedro Uma vez Eu vi um pinto Aí São Pedro Falou É só isso? Ela falou É só isso Então, minha filha Lave seus olhos Nessa água da bacia Daí ela pegou a água da bacia Lavou os olhos Aí vem a próxima feira Aí São Pedro Qual o seu pecado, irmão? Ela falou Ah, São Pedro Uma vez eu peguei num pinto Aí São Pedro Então, lave a mão Na água da bacia Aí ela lavou a mão Quando ia chegando A outra irmã A irmã Francesca Ela falou Estou lá de trás São Pedro Deixou ir na frente Dessa aí Os caras lavam o cu Na bacia O senhor pode contar essa Vai ganhar muitos fiéis A irmã Francesca A irmã Francesca A irmã Francesca Obrigado.